Música Olá galerinha, esse aqui é o Runner E bem vindos a mais um vídeo para o Crafts Brasil Então galera, estamos aqui de volta, nosso mundo com mods E hoje vamos começar a preparação para colocar a Query para funcionar Pelo menos a primeira parte, que é fazer o Sorry System Então galera, como eu disse em alguns episódios atrás, eu instalei o... qual que é o nome? ME, os negócios que tem isso aqui ME, Ioport, esses negócios doidão que você pode fazer os computadores e as redes Diz Applied Energistics Ou acho que é, vamos ver, vamos ver, eu às vezes confundo o nome dos mods É, Applied Energistics E ele é um mod, eu não sei Pronto E no futuro, não vou precisar, não, eu vou precisar de um Sorry System Só que ele vai ser totalmente pro Applied Energistics Porque é bem mais fácil fazer, ocupa menos espaço Eu acho que é mais caro, porque as coisas do Applied Energistics são caras Mas é bem melhor, é bem mais compacto e é isso aí Mas aqui embaixo eu já abri um espaço e tal, que eu vou colocar os negócios Os tubos vão passar aqui, ali estão os baús Mas é isso aí E galera, vocês podem se notar que eu craftei uma Mining Drill Ela é basicamente uma picareta e uma pá ao mesmo tempo Que é um item do Industrial Craft E ela também tem essa pequena função de se você clicar com o botão direito em alguma coisa Se você tiver uma tocha, ele coloca a tocha Então você pode economizar espaço na sua Hotbar Mas eu tentei evoluir ela pro Diamond Drill Que é a mesma coisa, só que mais rápido e gasta mais energia Com 3 diamantes Olha só, vocês podem ver que essa aqui é a receita Diamond Drill Aqui É a Mining Drill com 3 diamantes E até alguns lugares falam que é a Industrial Diamond Mas é porque na verdade não tem diferença Você pode usar 3 diamantes normais sim Só que não dá Eu tento e simplesmente não funciona E você pode falar Ah, é porque tá com a bateria cheia Então não dá Eu tentei com a bateria vazia e também não dá Eu acho que é porque Aqui tá pedindo, por exemplo, uma Mining Drill sem nada Tá vendo? Que ela nem tá super vazia Nem totalmente cheia Ela tá tipo Como se ela nunca tivesse existido Então talvez isso seja um bug E eu não tenho nem ideia de como arrumar Eu tenho uma mínima ideia Só que eu não testei Que seria, por exemplo Talvez A Drill Ela só ganhe Esse Tipo Esse estado de ter energia ou não Quando você Crafta ela E pega daqui E coloca no seu inventário Mas talvez Se você, por exemplo Craftar ela Pegar E já colocar de novo No negócio de craftar Eu acho que Talvez Talvez Ela não adquira essa energia E dê pra craftar Se esse for o caso Eu vou Craftar uma dessas Diamond Drills Porque É É meio chatinho Gasta bastante ferro É uma É uma receita bem chata Mas É, talvez não Talvez eu use picareta de diamante Mesmo Porque dá pra encantar Mas é isso aí galera Eu vou fazer uns tubos Vai passar tudo por aqui Aqui eu já Até abri um espacozinho Que Isso aqui vai lá Pro nosso Lugar do industrial craft Que Porque eu vou colocar Algumas máquinas Do Do Thermal Expansion Lá também Pra fazer Coolant Cells Que são Células De resfriamento Que você usa Pra fazer Upgrades Upgrades de velocidade Pra ser mais preciso Com isso aqui E precisa Tipo Tirar esse líquido E colocar num Liquid Transposer Que é o que a gente vai fazer Mas Não tá nas nossas prioridades Eu tô meio doente galera Então se a minha voz É meio estranha Ou então se eu É meio que fungar assim No meio do vídeo É normal mesmo Ok galera Então vamos começar Primeiro de tudo A gente precisa fazer Alguns Iron Ducks Que são Os canos Do Do Thermal Expansion Porque eles são Bem inteligentes Acho que é o melhor que tem O Porque antigamente Existia Um mod Aliás ainda existe Só que não tem Para as versões mais novas Existe um mod Que chama Red Power E é um mod Muito bom É um mod Desses técnicos Também Que tem Um monte de Máquina Dá pra fazer Um sistema Muito legal Dá pra fazer Um story system Se você olhar Algumas dos nossos Coisas de mod Mais antigos Vocês vão ver Coisas de Red Power Eu sinto muita falta Mas a criadora Do mod Sim Era uma mulher A LRM Ela parou De fazer Updates Porque ela disse Que já tinham mods Que faziam As mesmas coisas Que a Red Power Então ela meio que Desanimou Mas isso é mentira Red Power É único E é uma pena Que ela tenha parado De dar esses updates Porque era um mod Muito bom E o ruim também É que ela nunca abriu O código Do Red Power Pra por exemplo Outras pessoas Continuarem o mod Pra ela Que foi o que aconteceu Com o Buildcraft O criador original Do Buildcraft Ele não quis Continuar Não sei por que Mas aí O criador Do Logistics Pipes Que é um mod Que eu não estou usando Mas é bem interessante Que é tipo Uns canos Bem inteligentes Que você pode fazer Coisas muito legais Não vou explicar Porque é muito complicado Mas se você quiser Olhar no Youtube Logistics Pipes Do Buildcraft Aí Ele O cara Que tinha criado Os Logistics Pipes Assumiu O Buildcraft E agora é ele Que está mantendo O Buildcraft Infelizmente A LRM Não quis fazer isso Mas pelo menos O Thermal Expansion Que antes era Tipo Só uma expansão Mesmo Pro Buildcraft Virou praticamente Outro mod E agora Tem várias coisas Que o Red Power Faz Que faz É Faz Faz Barra Fazia E É Por exemplo Esses canos inteligentes Esses canos aqui São 100% baseados No Red Power Esse aqui é praticamente A mesma coisa Que os canos do Red Power Então Pelo menos isso Né Eu tenho que Manjar melhor Desses negócios aqui Eu ainda Não sei Usar esse negócio direito Mas eu vou aprender Eu sei que Quando está vermelho É porque Você está simulando Uma distância muito grande Mas agora eu explico Isso aqui para vocês É mas então Saudades de Red Power Mas valeu A Pai Aliás Termo Expansion Por trazer de volta Pelo menos um pouco Mas tá É o seguinte Esses tubos aqui Por eles mesmos Eles não são tão inteligentes assim Eles vão tirar itens E ir levando itens Para um inventário Mais próximo a valiável Vamos fazer uma demonstração Por exemplo Vamos pegar Um baúzinho aqui Vamos pegar Vamos fazer mais um baú Né Porque baú Né Pra quê Baratinho Ok Vamos fazer uma pequena simulação Aqui Vamos colocar um baú aqui Um baú aqui E vamos ligar Por esses Iron Ducks Aqui Então galera Como vocês podem ver Esse aqui vai ser Por exemplo Nosso input Vamos colocar aqui Algumas Terras E cobble stones E é o seguinte Se eu mandar Uma corrente De redstone Para esse negocinho aqui Ele vai tirar Um item Ou é um stack Eu acho que é um item Só Vamos ver E ele vai para o inventário Mais próximo Que nesse caso É esse baú aqui Ou não Ou será que nem isso Dá para fazer Sem o servo Ah não Espera É porque ele está Regulado para input Eu esqueço disso Então vamos Modificar Output Ok Então se a gente Mandar uma corrente De redstone Vai ir tirando Itens É e vai tirando Um stack De cada vez Tá vendo Vai mandando Para o inventário Mais próximo E uma vantagem Eu diria Desses aqui Para os Para os Canos do Buildcraft É que eles são Bem inteligentes Por exemplo Se não tiver lugar Para ir Aqui O cano Está indo para lugar Nenhum Se fosse um cano Do buildcraft De todo jeito Ele iria mandar Itens Mas como O Após É um pouco Mais inteligente Ele nota Que não tem lugar Para ir Então ele não manda Mas Se de repente Tiver um lugar Para ir Ele Precisa de um Update Ou não Ah Meio que não tem Nada aqui Mas Tá Aí olha só Se fosse Um cano Do buildcraft Ele iria estar Jogando tudo Isso aqui no chão Mas O industrialcraft Nota Aliás Do Temer expansion Nota que não tem Lugar nenhum Para ir Mas assim Que tem Ele vai mandando Isso é muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Em vários casos E é isso aí Agora Deixa eu mostrar Para vocês Por exemplo E se eu não quiser Que vá Para esse baú Primeiro E sim Para aquele Eu preciso Ficar enrolando Aqui Para ficar mais longe Não Deixa eu mostrar Aqui Ó Eu vou colocar O baú aqui Ligar E olha Aqui tá A 3 De distância 1, 2, 3 E aqui tá 1, 2, 3 4, 5 Então aquele Ele tá Mais distante Mas se a gente Clicar com o botão Direito No cano Não nesse Negocinho aqui Que aqui muda Ser input Ou output Ai se tiver Assim é porque Não conecta Se a gente Clicar no cano Com o Até ficar vermelhinho É porque Tá simbolizando Que na verdade Esse cano Vai simbolizar Mil canos Eu acho Que é mil Então na verdade Esse sistema Tá vendo Esse baú Como estando Muito mais longe Então se a gente Colocar os nossos itens Aqui E mandar uma corrente Shedstone Primeiro Eles vão ir Para esse baú Aqui Como vocês podem ver Mas agora Uma Eles são meio Lerdinhos mesmo Tem uma versão Que é mais rápida Só que Que é esse aqui Só que Tio Munch Ostentação Preciso derreter Ela não é Tanta ostentação Assim Aqui eu tô com preguiça De pegar Golstone E aí Galerinha Outra coisa Bem interessante É o seguinte Por exemplo Se Esse baú Estiver Cheio Vamos encher ele Aqui com Opa Com É Cobolstone E a gente Tentar mandar Itens Claro Cobolstone Tem espaço Então Cobol Vai Para Lá Só que A terra Que não tem Espaço Para Entrar Lá Vai Vim Para Cá Então Olha só Que interessante Se você Encher Totalmente Os baús Com coisas Você já Pode fazer Meio Que um Sory System Por exemplo Se você Encher um Baú Totalmente De Cobol E ligar Nisso Aqui Só Vai Cobol Para Lá Porque O sistema Vai Saber Que Não Tem De Caber Mais Nada E As Outras Coisas Para Pro Outro Baú Então É isso aí galera Foi Uma pequena Demonstração De como Funcionam Esses Tubos Aqui Do Thermal Expansion Eles são Muito Legais Eu gosto Bastante Deles Lembram Muito Red Power E Isso é Bom Porque Red Power É Muito Legal Mas Também Tem Outra Coisa Que É Que É Esse Verde Aqui Que É Aquela Oposta Vermelha Literalmente É Como Se O Tubo Valesse Um Número Negativo De Tubos Ou Seja Tá Muito Mais Perto É Como Se Esse Negócio Tivesse Bem Coladinho Aqui Saca Então Ele Tá Vendo Agora Esse Inventário Como Mais Perto Mesmo Estando Fisicamente Mais Longe Então Se Você Tacar Os As Negocinhas Aqui Vai Tudo Ir Pra Lá Porque Meio Que Tá Sugando Sabe Tem Uma Preferência Porque Ele Tubos Do Do Thermal Expansion Mas Isso Aqui É O Basico Tem Outras Coisas Que São Os Servos Que Deixam Os Tubos Bem Mais Inteligentes Que É O Seguinte Eu Não Lembro Como Faz Eu Acho Que É Um Dois Vidros Assim Ferro No Meio Ou Não Ferro Dos Dois Lados E Redstone É Assim Aí Assim É O Contrário Vamos Fazer Vários Eu Vou Precisar De Ah Vou Precisar De Vários No Futuro E É Seguinte Com Isso Aqui Você Pode Instalar Diretamente Nos Tubos E Eles Ficam Bem Mais Inteligentes É Só Você Vim Com Botão Direito E Clicar E Ele Vai Falar Que O Pneumático Servo Foi Instalado Agora Uma Coisa Você Pode Instalar Aqui Por Exemplo Ele Vai Aceitar Só Que Não Vai Fazer Nada Se Clicar Com Botão Direito Não Vai Acontecer Nada Só Adianta Colocar Esse Servo Se For Do Lado De Um Inventário Por Exemplo Esse Baú Que É Tem Clicar Bem No Negocinho De Input Output Que Tá Apontando Pro Inventário E Aí Tem Esse Negocinho Aqui Que Você Pode Falar E Você Pode Olhar E Pensar Mas Ok Mas É Bem De Boa Olha Só Galera Isso Aqui Tá Basicamente Falando O Tamanho Do Stack Se Você Quer Que Venha Por Exemplo Stack De Cada Vez Um Item De Cada Vez Sei Lá Quantos Itens Cada Vez Isso Aqui Você Que Define E Aqui Tem Isso Aqui O Dictionary Que Eu Sinceramente Não Tenho A mínima Idéia Eu Acho Que Eu Sinceramente Não Sei Isso Aqui Eu Também Não Sei Isso Aqui É Pra Você Levar Em Conta A É O Tipo A Durabilidade Dos Itens Por Exemplo Se Eu Colocar Uma Envar Piquex Aqui Com Esse Tão De Durabilidade Ele Só Vai Procurar Por Envar Piquex Com Esse Tão De Durabilidade Mas Se Falar Pra Ignorar Aí Vai Mandar Qualquer Tipo De Picareta Entendeu Isso É útil Pra Algumas Coisas Não Muitas Por Exemplo Fazer Mineração Automática Com Picaretas Eu Nem Sei Se Tem De Fazer Com Esses Mods Eu Acho Que Com Termo Expansion Tem Mas E É Isso Mas O Mais Importante É Isso Aqui A Blacklist E A Whitelist A Blacklist Que É A Lista Negra Você Coloca Nesses Nove Slots Aqui As Coisas Que Você Não Quer Que Venham Para Esse Inventário E Você Pode Usar Só Um Modo De Cada Vez Infelizmente Mas Tá É Isso Por Exemplo Se Você Quiser Que Venha Tudo Menos Cobblestone Você Coloca Uma Cobblestone Aqui Vamos Demonstrar Aqui Vamos Colocar Por Exemplo Cobblestone Pão Pedra Lisa E Ferro Aqui Tá Na Lista Negra Cobblestone Então Como Ele Tá Mais Perto Tudo Vai Pra Lá Menos Cobblestone Cobblestone Passa Direto Porque Tá Na Lista Negra E As Outras Coisas Vão Indo Pra Lá Então Tá Vendo Galera Já Dá Meio Pra Vocês Verem Como E Aqui Está Tudo O Resto Mas Você Também Pode Usar O Contrário Que Por Exemplo Tem Que Clica Com A mão Vazia Nesse Negócio Ok Vem Cá É Spawn Pigmin Você Pode Fazer O Contrário Que É O White List Que É Só Pode Vim Cobblestone Nada Mais Pode Então É Acho Que Que Mais Fazer Um Sol System Seria Por Exemplo Colocar Esses Tubos Aqui Atrás Dos Baús E Colocar Designar Um Baú Para Cada Nove Coisas E Colocar As Nove Coisas Na White List Que Vai Ser O Terra Terra Também Não O O Pó Olha Cobblestone Ali Bip Ah Flint Não Pão Não Ferro Não Cobblestone Vem Vem Nimin Então Galera Vocês Já viram Aqui Como Funciona O Soaring Systems Espero Que E Quebrar Coletando Um Clay E É Muito Bom Usar Essa Jetpack Para Coletar Coisas Embaixo Água Porque Quando Você Está Perdendo Fôlego É Só Você Voar Aqui Bum Você Sai Da Água Rapidinho Então É Meio Impossível De Você Afogar E Vocês Podem Ter Notado Que Eu Estou Usando Meio Que Um Painel Solar Na Cabeça E É Exatamente Isso É Um Solar Helmet Que Usa Um Painel Solar E Um Capacete Deixa Eu Mostrar Aqui Para Vocês É Ele É Bem Legal Porque Quando Você Está Trabalhando Por Exemplo Fora Da Sua Base No Air Livre Você Coloca Esse Capacete E Tudo Que Você Tiver Por Exemplo Essa Jetpack Tá Vendo Que Os Números Estão Aumentando Ela Vai Se Enchendo Sozinha É Um Bom Hoje De Economizar Um Pouquinho De Energia Não É Muito Mas É Mas Achei Onde Mudar O Rover Mode Eu Mudei O Raze Minimap E Agora Tá No Ponto Só Pra Vocês Saberem Mas É Isso A Galera Voltar Pra Casa Craftar Fazer Soaring System Ok Galera Tá Tudo Craftado E Hashtag Partiu Fazer O Soaring System Ok Vamos Colocar O A Gente Precisa Nosso Inventário Que Vai Ser Isso Aqui Por Enquanto Então Vamos Lá É Como Eu Já Disse Esse Que Vai Ser Nosso Baú De Input Então Eu Vou Ter Que Tirar Esse Negócio Daqui Mas Já Vou Fazer O Seguinte Vai Ter Um Baú Separado Que Vai Ficar Aqui Que Vai Ser O Ok Primeiro De Tudo As Coisas Vão Sair Desse Baú Aqui E Vão Passar Por Lugares Vai Ser No Teto Mesmo Primeiro Vamos Abrir O Lugar Ali Do Baú Ne Mochila J Tapê Ok Esse Aqui É Outro Baú Abrir Aqui É O Baú Das Coisas Que Não Tem Lugar Para Ir Por Exemplo Se A Jogar Uma Ranch Ali Dentro Por Engano Ranch É Meio Difícil De Ter Um Lugar Para Ir Né Porque A Gostaria De Colocar Uma Ranch No Baú Então Vai Para Aquele Ali Então Vai Ser O Seguinte Vai Passando Por Aqui E Aqui Vão Ficar As Máquinas Do Que Vão Processar Os Minérios Vindos Da Query Eu Vou Fazer Só Com Um De Cada Por Enquanto Porque Eu Acho Que Vai Ser O Suficiente Mas Talvez Não Provavelmente Sim Muito Provavelmente Sim Mas Se Não Eu Coloco Mais Depois Então É O Seguinte Vai Vim Para Acá E O Resto Vai Vim Para Aqui Para Os Baús Ok Baús Aqui Esquece Que Aqui Também Tem Baú E Vai Passando Pelos Baús Ok Também Tem Outro Baús Ali Ali Não Vamos Passar Senão Vai Ficar Meio Difícil Vamos Passar Por Aqui Nessa Altura Assim Não Tem Muita Diferença Mas Assim Passa Por Esses Dois E Por Último Vai Passar Por Esse Aqui Vai Ser O Último Lugar Onde Tudo Que Não Tem Lugar Para Ir Vai Ele Já É O Lugar Mais Distante Mas Só Para Reforçar Que Ele É O Último Dos Últimos Dos Últimos Tipo Se Não Tiver Mais Lugar Nenhum Ele Esse Vai Ser Último Do Último Do Último Não Tem Jeito De Nada Vim Pra Cá Se Eu Tiver Outro Lugar Pra Ir Coloquei Até Aquele Vermelho E O Resto A Gente Vai Colocando Os Servos E Colocando O Que Que A Gente Quer Espera Como Acho Que Em Cima Tem Que Ser Um Hopper Não Pode Ser Um Baú Normal Eu Tenho Que Fazer Um Aircraft Table Aqui Pra Baixo Então Vamos Fazer Uma Agora Colocar Não Sei Por Que Mas Aqui Parece Um Bom Lugar E Vamos Fazer O Seguinte Eu Esqueci Que Eu Era Um Hopper Assim Tem Um Baú Aqui Só Pra Isso E Eu Achei Que Eu Tinha Outro Baú Lá Não Acabei De Usar Que Vai Ser Vai Ficar Aqui Em Cima Acho Tão Difícil Colocar Esse Negócio Aí E Tubos Pra Colocar Coisas Aqui No Vamos Colocar O Servo Pra A gente Colocar Coisas Na White List Aqui Eu Vou Ter Que Minerar Porque São Minérios E Ser Meio Chatinho Mas Isso Eu Coloco Agora Vou Dar Uma Minerada Pra Demonstrar E Volto Pra Colocar Mas Agora Vamos Fazer Primeiramente O Seguinte Colocar Um Buffer Não Não Preciso De Buffer Tá Vamos Ok Tudo Vai Vem Por Cima Então Input Pra Cima O Resto A Gente Fecha Por Enquanto E Por Embaixo Vai Ser Out Dos Dois Certo É Talvez Seja Um Problema Esse Negocinho Aqui Mas Porque Não Eu Acho Que Não Vai Vim Tanto Minérios Assim Se Vier Eu Já Disse A Tanto E Tem O Red Furnace Que O Input Vai Ser Por Cima E O Output Vai Ser Pelo Lado Vai Sair Tudo Por Aqui Vamos Mudar Pra Ser Um Output E Já Vai Voltar Tudo Pro Mesmo Sistema Posso Ligar Assim Diretamente Porque Esses Tubos Eles São Bem Inteligentes Porque Isso Aqui Vai Estar Procurando Por Ou Então Posso Até Assim Pode Ficar Mais Bonito E Compacto Aqui Desse Jeito Assim Aí A gente Clica Aqui Pra Não Conectar Duas Vezes E Olha Só Ficou Bem Pequenininho E A gente Pode Fazer Uma Copia Exata Aqui Do Lado Se Então Não Não Ter Problema De Criar Um Ciclo Infinito Nem Nada E O Fato Desses Negócios Têm Várias Curvas Tá Me Vamos Lá Pra Cima Pra Pegar Uns Tubos De Energia Conectar Com Os De Baixo Esses Redstone Energy Conduits E Conectar Essas Máquinas No Alimentador Lá De Cima Vamos Descer Aqui Então Olha Só Se a gente Quiser Aumentar Já Vai Tá Aqui A Energia Já Vai Tá Aqui Vai Ser Tudo Perfeito E É Ficou Uma Voltinha Aqui Bem Legal E Claro Já Está Sendo Tudo Cheio Com Doce Energia E Vai Funcionar Então Galera Agora Que Olhar Que Que Tem Em Cada Um Desses Baús Vou Colocar Nas White Lichs Aqui Vamos Colocar Os Servos Aqui Em Cada Um Desses Aqui Servo 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 Isso Aqui É Só O Sorem Sistema Temporário Como Uma Uma Hora Agora Cheguei A Conclusão Que Uma Hora Esse Sistema Aqui Vai Ter Que Ter Dois Talvez Até Três Porque Eu Vou Colocar Duas Ou Três Quares Para Funcionar É Isso Galera Vai Ficar Legando Mas Vai Ser Massa Eu Lague Mas Tá Primeiro Vai Ser Só Uma Porque Pobreza Vou Colocar Tudo Que Eu Quero Nas White Lichs Aqui Não Não Melhor Falar O Que Tem Que Do Que Falar Que Não Tem Que Mas Pare De Cair Runner Pelo Menos A Nossa Jetpack Ajuda Então Tá Eu Vou Setup Ar Isso Aqui Tudo Arrumar Tudo Colocar Tudo Bonitinho E Eu Volto Para Fazer Leteste Oficial É Isso Aí Já Volto Ok Galera Voltei Depois De Uma Piquena Mineração E Tals E Agora Bora Colocar Para Funcionar Nosso Air System Ok Primeiro Eu Vou Fazer Mais Um Chest Porque Eu Notei Que Um Hopper Não Tem Espaço Suficiente Para Tudo Que A GENTE Possa Colocar Aqui Vamos Colocar O Baú Baú Ok Colocar O Pneumático Aqui Isso Vai Dificultar Um Pouquinha O Nosso Expansão Mas Não Muito Ok É Só A gente Ah Eu Mudo Isso Depois Ok E A gente Já Colocou Servo Aqui Já Sim Né Sim Então É O Seguinte Vamos Colocar Aqui Whitelist E Ele Vai Buscar Por Ouro Tin Ferro Cobre E Notem Que Ele Não Coloca Realmente Um Item É Só Tipo Um Item Fantasma Não É O Item De Verdade Então É Bom Que Não Fica Nada Retido Então Um Gold Um Chin Cobre Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis E Tem Cinco Qual Que Que Tá Faltando Silver Cobre Led Ok Agora Temos Todos Os Seis Aqui Então Ele Vai Buscar No Sistema Por Esses Aqui E É O Seguinte Vamos Colocar Primeiro Aqui Para Buscar Por Barras De Metal O Nosso Baú Baú Das Tretinhas Tretinhas Também Conhecidas Como Coisas Valiosas Vamos Guardar Algumas Coisas Para Liberar O Inventário Ok Precisamos Envar É Uma Coisa Que Nós Mesmos Fazemos Então Precisa Então Vamos Colocar Tin Silver Led Cobre Ferro E Um Dois Três Quatro Espera Ferro Já Tem Aqui Tá E Gold Então Dois Três Quatro Cinco Seis Ok Então Vamos Aqui Esqueço Tem Que Ser Com Mão Vazia Ok É O Segundo Bal É Então Gold Cobre Led Tin E O Que Mais Nossa Eu Sou Tão Distraído Tá Ferro Até Agora Não Coloquei Led Sim Cobre Gold Silver E Eu tirei O ferro Ok Vamos Colocar Só Alguma Coisa Nesse Aqui Para Ele Não Atrair Tudo Porque Ele Tá Mais Perto E Ok Terra E Cobble E Vamos Vamos Fazer O teste Primeiro Vamos Colocar Só Umas Terras Uns Cobbles E Uns Ferrinhos Aqui Para ver Se funfa Aliás O que Eu faço Primeiro Deixa eu pensar Vamos Colocar Esse cano Esse cano Para Fofar Primeiro De Tudo A gente Muda Para Ser Output Opa Não é isso A gente Muda Aqui Para Ser Output Clica Clica Nele Com Uma Mão Vazia Vamos Guardar Algumas Coisas Aqui Que Minha Aventara Tá Cheio Pra Caramba Ok Clicar Aqui Ah Eu Não tenho Servo Aqui Então Vamos Por Servo Motor Ok Clicamos Aqui E Vai Ser O Seguinte É Redstone Tac Falando Aqui Vai Funcionar Quando Tiver Um Sinal Alto De Headstone Então Vamos Mudar Para Funcionar Quando Tiver Um Sinal Baixo Resumindo O Tempo Todo Então Já Vai Começando A Tirar Algumas Coisas Tá Mandando Ferro E Algumas Outras Coisas Ferro E O Metal O Ferro E O O O E Tá Indo Pro Nosso Baú Aqui Das Precis Dades Espero Que sim Isso Entrou no lugar Certinho E Por que Mas Por que Que as Outras Coisas Não Tão Vindo Pra Cá Eu Acho Que Nesse Aqui Não Pode Ter Um Servo Porque O Servo Meio Que Impede As Coisas De Vim Pra Cá Sabe Acho Que Aqui Tem Que Ser Só O Próprio Cano Mesmo Acho Que Já Deve Tá Saindo As Outras Coisas Do Nosso Baú Sim Mas Por que Que Algumas Coisas Estão Voltando Não Sei Mas É O Resto Deve Tá Indo Para Aquele Outro Baú Depois Entra Nesse Episódio Outro Eu Vou Arrumar Tudo Pra Ficar Bonitinho Mas Entra Nesse Episódio Vamos Ver Se O Nosso Sistema Funciona Vamos Colocar Aqui Vários Minérios E Também Os Cobres E Os Negocinhos E Vamos Ver Ok Os Os Minérios Estão Indo Pro Nosso Smelter Nosso Auto Fundidor E Os Ferros Estão Indo Para O Baú Das Riquezas Espero Eu Só Conferir A chance Disse Da Errada Tipo Muito Minúsculo E Aparentemente É O Que Está Aconte Sendo Por Que Esses Dois Não Estão Não Vieram Para Cá O Que Que É Isso É Tin Cobre Ora Mas Eu Eu Dou Um Jeito De Arrumar Ah Porque São Tipos Diferente Eu Coloquei De Outro Tipo Tin É Esse Tin Aqui É Diferente Então Vamos Incluir Esse Tin Não Não É Não A mesma Cor A mesma Coisa E o Cobre Também Ó Que Estranho Mas Vamos Ver Aqui Aqui Tá Cheio Eu Esqueci De Ter Que Quebrar Esse Aqui Para O Baú Funcionar Agora Sim Tá Tudo Reconhecendo E Tá Vendo Para Pulverizer Tá Sendo Pulverizado E Está Sendo Extraído Para O Sistema Por Algum Motivo É O Titim E O Cobre Não Funcionaram E Eu Não Sei Por Que Porque Esse Aqui Tá Marcado Pode ser Um Negócio Mais Longe Do Mais Longe Do Mais Longe Longe Que Estranho Vamos Tentar De Novo Taca Todo Aqui Ó Já Estamos Tendo Um Fluxo Constante De Minérios Ali Isso É Muito Bom Esses Negocinhos Aqui Até Que É Rápido Hein Galera Hum Por que Está Indo Para Lá Esse Aqui O White List Hum Que Estranho Deixa eu Deixa eu Verificar Por que Que Está Acontecendo Ah Galerinha Agora Eu Entendi Por que Parou De Ir Para Onde A gente Estava Querendo É Porque Esse Tubo Aqui Ele Só Quer Vim Cobblestone E Terra Só Que Eu Achei Que Isso Só Aplicaria Para Para Baú Mas Não É Para O Cano Em Si Então Para Funcionar É Eu Acho Que É Isso Vamos Ver Vamos Pegar Os Nossos Tubos Aqui E Colocar Outra Fileira Que Eu Acho Que Agora Vai Aceitar Passar Pelos Tubos De Trás E Parece Que Não Do Mesmo Jeito Mesmo Assim Ainda Está Vindo Para Eu Tentei Diminuir Esse Tamain Aqui Do Stack Para Para 1 Para Ver Se Funcionava Mas Parece Que Não Vamos Ver Se Retirando Esse Aqui Por Exemplo Funciona Não É Realmente Então Não Tenho A Minima Ideia De Por Que Não Está Querendo Vim Para Cá É Deixa Eu Pensar Mais Um Pouco Galera Sabe Qual Que Era O Problema O Negócio Mais Que Como Eu Coloquei Desse Lado Aqui O Tubo Ele Só Considera Na Verdade Metade Do Ball Que Seria A Metade De Cima Então Eu Só Precisei Passar As Coisas Que Não São Cheias Automaticamente Aqui Para A Parte De Baixo Que As Coisas Que Vão Entrar Automaticamente Vão Entrar Aqui Do Lado De Cima E É Basicamente Isso Tá Vendo Aqui O Ouro Vai Entrar Vai Aparecer Aqui Tals Aí Eu Vou Colocar Outro Desses Tubos Aqui Do Lado Né Preencher Automaticamente Com Essas Coisas E Mas Isso Vai Ser De Episódio Episódio Quando Eu Ver Ah Eu Estou Recebendo Muitas Dessa Coisa Automaticamente Deixa Eu Colocar Aqui No Story System Mas Para Vocês Muitas Coisas Utens Especialmente Quando O Assunto É Soring Systems Acho Que Ficou Bem Explicadinho Como Funciona E Tal Espera Isso Aqui Eu Coloquei Aqui É Galera Eu Acho Que Tá Funcionando Tudo Bonitinho Eu Vou Ter Que Organizar Esses Balls Aqui Para Funcionar Direito Com Esse Soring System Mas É Isso Galera Só Para Testar Vamos Pegar Por De Cima Espaço Para Entrar Vamos Colocar Algumas Sementes E Alguns Cactos Eu Também Coloquei Essa Separação Zinha Aqui Para Separar Os Dois Sistemas Só Para Não Ter Confusão Nenhuma Mesmo Eu Nem Sei Se Precisa Mas Deixa Aí Ok Vamos Tacar Aqui Algumas Sementes E Uns Cactos Tudo Vem Pra Cá Não Vai Vim Pra Cá Porque Esse É O Lugar Mais Perto Que Eles Podem Ir Sai Por Aqui E Devem Ir Lá Pra Cima Último Baú E Eles Foram É Então Era Só Um Problema De Espaço Nos Baús Mesmo É Ok É Um Problema Que Eu Não Vou Poder Ficar Usando Inventor Twix Por Organizar Os Baús Porque Senão Vai Ferrar Com Tudo Mas É Isso Aí Antes De Eu Vazar Só Vou Mostrar Para Vocês Que A Jetpack Elétrica E Essa Mining Drill Você Enche Em Alguma Coisa Do Industrial Craft Como Para Assim Assim Tive Eu Com De Se Se Tive Gostado Não Se De 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 Se Tiver Gostado Muito Atenção Se Fá Ito E Se For Novo No Canal Não Se Esqueça De Se Inscrever Para Continuar Recebendo Víde Como Esse Mas É Isso Galera O Tempo Infinito E Runner Diz Tchau Galera E Tchau Tchau Obrigado.